O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, rezemos juntos a novena da medalha milagrosa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, pesa-me também, de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, em me dar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus de misericórdia e bondade, nesta novena da medalha milagrosa, alcançai-nos as graças de que tanto necessitamos, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de renovar em nossa vida a consagração à Doce Mãe do Redentor, para que possamos aprender dela a amar Jesus e a todos comunicar o Seu amor. Neste quarto dia da nossa novena, iremos meditar a segunda aparição. Estando Santa Catarina Laborré em oração, a 27 de novembro de 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a cabeça da serpente infernal. Nesta aparição, vemos Seu desejo imenso de nos proteger sempre contra o inimigo de nossa salvação. Invoquemos a Imaculada Mãe com confiança e amor. Rezemos as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Rezemos as orações finais. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora, reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, às nossas mais urgentes necessidades. Em silêncio, apresente o teu pedido à Nossa Senhora. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Agora, repita comigo a oração de Nossa Senhora das Graças. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha, ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus. Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina Laborré, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se inscrevam em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esta novena com os seus amigos. Se você alcançar alguma graça, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Que Deus e a Virgem Maria te protejam sempre. Amém. 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 Amém.